Olá, bom dia! Made in Brasil! Cientistas brasileiros analisam material biológico importado para a fabricação própria de vacina contra a varíola dos macacos. A partir de março de 2023, mulheres não vão precisar de autorização do companheiro para realizar laqueadura. O último dia, caminhoneiros autônomos têm até hoje para fazer a autodeclaração e ter direito às duas primeiras parcelas do benefício emergencial. Segunda-feira, 12 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Termina hoje o prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração para receber as duas primeiras parcelas do benefício caminhoneiro. O pagamento será feito junto com a terceira parcela no dia 24 de setembro. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo na NTT, mas que não tiveram registro de operação de transporte de carga neste ano. O documento deve ser preenchido pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais recebeu material biológico dos Estados Unidos para a fabricação da vacina contra a varíola dos macacos. O material biológico conhecido tecnicamente como semente de vírus vacina Ankara modificado foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ao CT Vacinas, o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. É com esse material que pesquisadores brasileiros vão desenvolver o IFA, o Insumo Farmacêutico Ativo, matéria-prima para a produção do imunizante contra a monkeypox e iniciar os testes pré-clínicos e clínicos no país. Na crise da varíola dos macacos, o varíola símio, se for realmente necessário vacinar a população, nós estaremos em condições de produzir a nossa própria vacina e não depender da compra externa de vacinas e dessas filas que se formam. A ação tem o apoio de especialistas em varíola da rede vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Os profissionais vão se unir em um trabalho conjunto que envolve, além da fabricação do imunizante, a definição de protocolos e processos. É a primeira vez que chega essa vacina de forma certificada, que dá as prerrogativas para iniciar uma produção que possa chegar ao braço dos brasileiros. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para homens e mulheres fazerem a cirurgia de esterilização voluntária. A lei entra em vigor em março de 2023 e, no caso das mulheres, dispensa a autorização do companheiro para o procedimento de laqueadura. É tratando dois projetos. Um que já é lei, foi sancionado aqui essa semana, a questão da laqueadura e vasectomia. As mulheres não precisam mais pedir autorização para o marido para fazer a laqueadura. O homem não precisa mais pedir para a esposa para fazer vasectomia. Outra passa de 25 para 21 anos de idade. O dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio. Mas o cuidado deve ser incentivado durante todo o ano. Com o lema Falar é o primeiro passo para salvar vidas, o governo federal lançou estratégias para ampliar o cuidado da saúde mental. O mês de setembro é dedicado à conscientização para a prevenção ao suicídio. Dados da última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde e divulgada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, foram registrados em 2019 mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Entre os jovens de 15 a 29 anos, foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E, na maioria das vezes, os casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais. Os transtornos mentais, de maneira geral, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno psicótico, eles são fatores de risco. Não é que a pessoa que tem um transtorno vai se matar, mas as pessoas que têm transtornos, elas têm um risco aumentado. O tema é ainda visto como tabu, por isso, a melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre o assunto. Porque a gente quer adivinhar as coisas e esquece de perguntar para a própria pessoa como é que ela está. Se sentindo angustiada e deprimida, Priscila tentou se mutilar. Com o suporte da família e da igreja, conseguiu enfrentar as dificuldades e seguir a vida. Busquei ajuda profissional, busquei ajuda na psicanálise também, eu achava que só com a religião eu poderia conduzir isso, mas tem algo além, uma ajuda profissional que vai te ajudar, te dar uma base, um direcionamento. Eu fiz um acompanhamento aí por quase três anos. Para ampliar as estratégias de cuidado com a saúde mental, o governo federal anunciou investimentos de mais de 45 milhões de reais. Uma das ações, a Linha Verde, acolherá pessoas pelo número 196 e fará o direcionamento para a prevenção do suicídio. Outra ação é o projeto Teleconsulta com psicólogos e psiquiatras. Os serviços serão agendados pelas equipes das unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde também lançou a Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Cuidados à Ansiedade e Depressão Pós-Pandemia para assistência às crianças e adolescentes. Não tenha preconceito. Aquela história de que o profissional da saúde mental é para louco, não é. Não deixe que a situação se agrave para procurar ajuda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, registrou queda de 0,36% em agosto. Esse é o menor índice para o mês desde 1998. O valor mais baixo do combustível nas bombas foi o que ajudou a puxar a inflação para baixo em agosto. O IPCA teve queda de 0,36% no mês passado. Foi o segundo mês seguido de deflação. O setor de transportes foi o que apresentou maior queda na inflação em agosto. Isso ocorreu principalmente pela redução do preço da gasolina, que caiu quase 12%. Mas houve diminuição também no preço do gás veicular, do óleo diesel e do etanol. No grupo de alimentação em bebidas, o resultado foi de 0,24% no mês de agosto. Isso porque os preços dos alimentos para consumo no domicílio ficaram praticamente estáveis. O leite, que havia sido uma das principais companhias de alta nos últimos meses, teve um recuo de preços de 1,78%. Isso contribuiu para a desaceleração observada na passagem de julho para agosto. E depois de quatro meses de alta, o preço das passagens aéreas caiu 12%. Para este mestre em administração contábil e financeira, o resultado da inflação em agosto ajuda o governo a alcançar a meta estabelecida para o ano, de 3,5%. Com a deflação em agosto do IPCA, a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário já está enquadrada naquilo que foi planejado. O número de homicídios dolosos no Brasil vem caindo nos últimos anos, resultado de ações de combate à violência. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil teve redução em 2021 no número de mortes por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. No ano passado foram registrados 39.554 homicídios dolosos contra 42.269 em 2020. O levantamento aponta ainda que o número de assassinatos no país continua em queda este ano, com cerca de 13 mil homicídios dolosos registrados nos quatro primeiros meses. As denúncias que são recebidas regularmente, por exemplo, pelo Disque 100 e pelo Disque 180, estão sendo repassadas através de uma integração de bancos de dados para o Ministério da Justiça, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública e outros órgãos do Ministério, para que as investigações sejam conduzidas e, obviamente, o resultado da elucidação desse crime se dê de maneira mais séria. No programa de Rádio à Voz do Brasil, o secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações falou sobre os 100 anos de rádio no Brasil. Ele também comentou a migração de emissoras da rádio AM para a FM. As primeiras emissoras que construíram o sistema de comunicação no Brasil foram as emissoras AM. Ocorre que esses pioneiros, eles estavam antigamente nos arredores das cidades, nas periferias, porque as antenas da AM são muito grandes, demandam bastante terreno para se colocar uma antena AM. A cidade se aproximou desses transmissores e, ao se aproximar, a cidade leva ruído à transmissão AM. E isso piora a qualidade do serviço AM, dificultando a audiência. Agora, a gente, no Ministério das Comunicações, está acelerando o processo de migração do AM para a FM, dando oportunidade para esses pioneiros continuarem a prestar seus serviços relevantes à população brasileira. Os eventos pelo Bicentenário da Independência seguem até 2023. No último sábado, a Marinha do Brasil realizou uma revista naval no Rio de Janeiro como parte das comemorações. Dando continuidade às comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro passou em revista 22 navios, 11 brasileiros e 11 estrangeiros, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A cerimônia, de acordo com o comando da Marinha, é um ato de deferência das embarcações de nações amigas para a autoridade de um país e é semelhante à celebração realizada no Centenário da Independência, em 1922. A esquadra brasileira, que em novembro também celebra 200 anos, participou da atividade com cerca de 2 mil militares. E há 40 anos, as primeiras mulheres passavam a fazer parte da Força Aérea Brasileira. Hoje, já são 14 mil e ocupam os mais diversos cargos. Embarque com a gente agora para conhecer algumas dessas histórias. Este é o Hércules C-130, um avião grande usado por militares de mais de 50 países para transportar tropas e cargas. É capaz de aterrissar em diferentes pistas. Na cabine, uma piloto. Joyce foi a primeira mulher da Força Aérea Brasileira a pousar a aeronave no continente Antártico. Dentro de um ambiente em que a gente se dedicou bastante e extremamente profissional, a gente conseguiu acender os mesmos passos percorridos pelos homens até atingir as operacionalidades máximas. O município realmente vai descida de poder, de repente, ser uma referência. Há 40 anos, as tropas da Força Aérea Brasileira ganharam mais cor e leveza, com a presença feminina no efetivo. Desde então, mulheres como Joyce têm feito história. Outra é Carla. Ela foi a primeira a ser promovida ao posto de brigadeiro, um dos mais altos. Também foi pioneira ao assumir o comando de uma organização militar da Força Aérea. Médica, atua como diretora no Hospital Central da Aeronáutica. Eu acredito que é na diferença que a gente é mais forte. Eu percebo muito bem que a mulher, ombreada com o homem, amplia a capacidade da força. Torna a força muito mais resiliente, moderna, inovadora, tecnológica, como a Força Aérea é. Já são 14 mil mulheres na Força Aérea Brasileira atuando nas aeronaves, nas pistas, nos hangares, nas torres de controle de tráfego aéreo, em hospitais e unidades administrativas. É a presença feminina em espaços antes considerados masculinos. Já Luanda foi a primeira mulher da Força Aérea a participar de uma missão de paz na ONU. Ela quer inspirar outras mulheres com o seu trabalho. Isso é o que está me inspirando, né? Eu fico muito feliz em poder, com a minha carreira militar, poder ajudar as mulheres daquela população, daquela localidade, com que elas também busquem a igualdade, busquem os seus direitos. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!